Espera um pouco, é só essa ponta aqui, você espera? Espera, 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 você ir sem gritar hein? Pega chuva. Que susto, meu Senhor, espera, eu vou cortar essa pontinha só. Uh meu Deus, que escravo deu o que fazer? e só o pontinho. calma, calma ah não então, espera, só essa pontinha